Agora estaciona ali delicadamente Dá uma volta Estaciona aqui, Théo, delicadamente Agora dá uma entrevista aqui, fala como é essa estacionada delicada que você dá A estacionada é meio complicado, mas tem rodão que vai para seguir, né? Pelo tanto jeito Hoje no programa Estacionamento Delicado Vamos conhecer mais do Brasil do mundo Agora mostra como é que você sai, sem ninguém te ajudar Com a bike sem rodinha, olha o estado que ele deixou a bike A costada é meio fácil Você puxa o banco Então vai Vem Põe uma Põe aqui Vem Começa a tebalar assim E sai Assim E vamos Volcar E a caneta Agora Agora estaciona aqui de novo Estaciona aqui Estaciona aqui Gostaram? E aí galera Tá bom? Luz, câmera Fechado Tchau